Bom, eu estou aqui, desde o ano passado, onde a promena é o chassi de Los Lagos, o que é o que é completo, tem um sticker também de Rúdico Coring. Depois, se você tem três mais, se não há mais o que é o que é o que é, não é um comprobar com o que é o que é, de certo ponto não estava, está bom. Mas o resto, o outro não é apresentado para o que é o que é. Eu falei, Kiko, Kiko, você está aqui, 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 porque é que tá aqui no sé, assim, o conjunto publicado com o chassi respects, mas o mesmo que o school que está em parlamento, é o caso da Sauloa, você vai dizer, você fica onde está aqui, mas tem que fazer uma condição geral, você está aqui, você está aqui por trás, você está aqui, mas eu tenho obrigado pela sua condição, eu acho que é assim, tem que acontecer com esse paciente, E o aspecto de curing aqui é custoso, é tomar tempo que você põe com a pessoa que você põe com a pessoa que você põe com a pessoa. Eu me lembro que em dezembro, se eu não te herar, o departamento de curing aqui na Apone é um dia especial para curing tudo o que está a fazer, tanto para se não lutar bem deem parada e se não está a fazer, a fazer a fazer, a fazer a fazer a fazer, para qualquer outro trabalho. E a reação, se você não te herar, 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 você não te herar, se 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 você não me encerró. Não tem um motivo, mas tem que calcular menos de metade. Bem, ele já sabe aí. Sim. Sim, um grande candidato ainda está correndo. Eu posso mencionar que o ano passado, em total, na chassiça, não só quero 84. Mas, segundo a intenção, como tinha iniciado a companhia, não só cabra, tinha quase 500 anos, então, naturalmente, a maioria está 5 horas correndo durante o ano.